Sem você, sem amor, é tudo sofrimento Pois você é o amor que eu sempre procurei em nós Você é o que resiste ao desespero e à solidão Nada existe e o tempo é triste sem você Meu amor, meu amor Nunca te ausentes em mim Para que eu me vim em paz Para que eu não sobra mais Nunca amava assim No mundo sem você No mundo sem... No mundo sem você Meu amor, meu amor Nunca te ausentes em mim Para que eu me vim em paz Para que eu não sobra mais Nunca amava assim No mundo sem você No mundo sem você No mundo sem você